Nesta hora, especialmente para que os pés espirituais estejam dentro dos sapatos, das sandálias, ou o que for, do Evangelho da Paz. Senhor, nós te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos porque ela é tua, tu estás edificada. Não é de nenhum de nós, é tua. Nós somos teus filhos, ó Deus. Tu nos fizeste filhos por teu único Filho Jesus Cristo. Que enviaste ao mundo para tomar o nosso lugar na cruz e morrer por nós e dar-nos esta bênção da reconciliação contigo. E nós, Senhor Deus, como tua igreja, com a certeza de que nós não estamos sozinhos, chegamos a ti para te dizer. Senhor, nós precisamos que nos orientes e que nos dirijas e que nos mostres o que fazer nesta área de calçado espiritual. Pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a manter os nossos pés nestes sapatos espirituais e a mantê-los nelas. E não deixar que em terreno algum venhamos a ter medo ou receio de andar. Porque pode haver algum problema com a superfície que nos leva a cair. Mas, Senhor, que nós confiadamente possamos avançar sabendo que temos connosco aquele que nos dará a atração necessária e que nos levará a progredir como só ele nos pode fazer progredir. E nos dará a vitória final. Oramos, Senhor Deus, que tudo quanto seja falso, no que respeita à vida espiritual, seja retirado do nosso homem. E que nos ajude a viver com a marca real, original, o Evangelho de Jesus Cristo. que nos traz a boa nova, que nos traz a paz e que nos compel não apenas a conhecê-lo, mas também a nos comprometermos com ele e a compartilhá-lo com outros. E neste novo ano, Senhor Deus, ajude-nos a compartilhar este Evangelho com outros, Senhor. A dar o nosso testemunho, a discipular alguém, Senhor Deus. E ajudar aqueles que ainda estão nas trevas a virem para a luz. Aqueles que estão perdidos a serem achados. Aqueles que estão sem conhecimento da salvação, a virem ao conhecimento de Jesus como seu Salvador. Visita o teu povo. Tu nos chamaste, nos deste uma missão a todos nós. De ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos. E tu prometeste a tua presença conosco e selaste esta presença com o Pentecoste. E também, ó Deus, nós queremos, assim como houve cumprimento no passado, vai haver cumprimento no presente e no futuro. Porque tu és fiel. Porque tu és fiel. Fala a cada coração hoje de manhã. Lembramos daqueles, ó Deus, que estão fracos. Fortalece-os na fé. Aqueles que estão caídos, levanta-os, Senhor. Aqueles que estão afastados, atrás com cordas de amor. Senhor, nós lembramos daqueles que estão doentes em casa. Toca neles, repreende a enfermidade. Mesmo entre nós, alguns doentes, toca e repreende a enfermidade. Senhor, nós lembramos da nossa comunidade à volta. Está a precisar de ti. Ajude-nos a chegar até ela com o Evangelho da paz. Vivendo a paz, em paz contigo. Em paz connosco mesmo. Em paz uns com os outros. Em amor. Porque tu nos prometes, como a nossa paz que és, dar-nos esta paz, que não é mutável, e que não é temporária, mas é eterna. Louvado sejas. Fica connosco. No nome precioso de Jesus, oramos, Senhor. Amém?